E aí galera, beleza? O que que tá falando aqui aí? Vale fazer mais um vídeo pra vocês E rapaziada, mais um vídeo de Fortnite aqui Ó, só antes de começar, eu queria dar um aviso Pra quem não viu ainda o vídeo da semana 3 Dá-lhe uma passada lá, aquele vídeo não ficou tão bom, tá? Na minha opinião, eu não gostei muito daquele vídeo Por quê? Porque eu, naquele vídeo, eu tinha falado que eu não tava com fone Aí você deve tá se perguntando Ou não também, tanto faz Aí você deve tá falando assim Pô, caraca, como é que eu tô ouvindo o som do jogo, Kevin? Mano, porque é o seguinte Eu tô usando o fone bluetooth da minha mãe, tá ligado? Pra mim, tanto pra mim fazer call com os amigos meus E também pra jogar o jogo enquanto eu jogo, tá ligado? Pra ouvir Aí eu aproveitei e tô usando pra gravar, tá ligado? Tipo assim, pode ser que a bateria dele acabe em qualquer momento aqui no vídeo E aí o vídeo vai ficar tipo uma merda, tá ligado? Mas é isso Eu também não sei como é que tá o meu áudio aqui no vídeo Então, qualquer barulhinho aí que tiver de, sei lá, de vento, algum bagulho É porque, rapaziada, é literalmente impossível eu não ligar nada aqui no quarto Que eu tô gravando porque vocês sabem que atualmente aí tá um calor, mano, infernal Amanhã, mano, amanhã eu tô falando que vai bater 42 de grau no bagulho Tá ligado? Vai ser pior ainda amanhã Então, mano, não tem como eu ficar, tipo, sem nada aqui no quarto, entendeu? Mas enfim, sem enrolação aqui Hoje eu vou jogar aquela partida de cria com o meu mano, Bernardo Manda o papo aí, Bernardo Tô com o participante aqui, mano Manda o papo, Bernardo É isso, mano É isso, moleque Pra quem não sabe, rapaziada Bernardo já sim participou aqui do canal, tá? Eu não sei quantos vídeos foi, mas foi alguns, tá ligado? Mas, assim, eu e ele, a gente entrou numa conclusão que os vídeos que ele apareceu, pô, não foi tão bom assim, né, Bernardo? Não foi um vídeo, assim, que dava... Foi, foi muito mais... É, é mais zoeiro, foi quase tudo mais zoeiro, assim, não era tão... Não era tão... É, era muito bagulho sem contar Mas, assim, rapaziada, o Bernardo, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele, ele, ele... Mano, eu não sei se essa parada já apareceu no canal Mas, o vídeo que eu tô falando em específico É o vídeo que eu tô gritando Igual uma criança retardada Junto com ele Só que o nome dele era Loli Adoro Pão, tá ligado? Mano, quem lembra desse bagulho, se é que alguém lembra Era ele, tá? Esse moleque que vocês estão vendo aqui agora Assim, mano É que pra vocês Vocês não vão ver diferença nenhuma Até porque eu acho que não tem nenhum vídeo no canal Ah, não tem sim, tem sim Tem que ter o da Peppa Pig, né, mano? É... O da Peppa Pig e aparece tua voz, não aparece? Tua voz da Peppa Pig? Eu, Bernardo Sim, sim Sim Essa Peppa Essa é o meu irmãozinho Jorge Essa é a mamãe Pig Esse é o papai Pig Rapaziada Vocês talvez não vai Não vai tá ligado Mas, pô Eu já falei isso pra tu, Bernardo A tua voz mudou pra caralho Daquele vídeo pra cá, cara Tá ligado? Não só a tua Minha também Tipo Mano, todo mundo Tá ligado? Cês entenderam Cês entenderam A gente Se pá A gente já tá se falando aí Uns quatro anos Tá ligado? Por aí, né, Bernardo? Se eu não me engano E, porra, rapaziada Eu me arrependo De não ter trazido Vídeos com ele na época Porque, mano A gente tinha cada resenha, rapaziada Cês não tão ligado Porra, muito escroto Porra, não vou nem comentar do vídeo Que era pra sair ontem Que foi Que eu acho que esse papo foi cancelado Que eu não vou falar É, deixa quieto Não vou falar o título Nem nada Deixa abaixo, deixa Deixa abaixo Mas tá aqui guardado No meu computador Esse vídeo, tá ligado? Muito bravo Olha o que nós vamos fazer Nós vamos jogar uma partida De Cree aqui E esse aqui É o primeiro vídeo Decente com o moleque, mano Ah, sim O nome dele aqui é Bernardo AK47 Não Eu vou explicar a origem Eu vou explicar a origem Por que que eu botei esse nome Porque é o seguinte, rapaziada É Eu fui jogar Fortnite com ele ontem E aí Ele tirou uma print Dele comigo no lobby, né Aí quando eu fui ler o meu nome Eu vou deixar essa porra passando na tela Tava lá Kevin da XJ Viado O cara botou o meu nome de Kevin da XJ Porra, eu falei Não, eu vou botar um apelido pra tu então Nesse pique Eu botei do nada Me tirou um Bernardo AK47 Foda-se É isso, mulher É isso É isso, cara É isso Ah, e tipo assim, mano Pô, não contei, né Bernardo Pau, já tô Quase um bagulho que eu deixo aqui Passar no vídeo Não ia falar, mano Eu conheço o Bernardo há muitos anos aí Só que a gente ficou Se pá Um ano e pouco Sem se falar, não foi, mano? Um bagulho assim Só que aí, mano Foi Mano, explica aí, mano O bagulho do Instagram, mano O que tu foi lá O que tu foi falar comigo lá, mano? Ah, tem isso que acontece Tipo assim Eu, quando eu falava com o Kevin Eu vi o vídeo dele Só que eu parei de usar o YouTube Por um tempo E uma vez Eu fui estudar pelo YouTube Tava lá Uma notificação Aí eu entrei No vídeo do Kevin Falei Pô, não vou deixar passar em branco Entrei lá Dei uma olhada Tava o Instagram dele Falei Pô, vou chamar Não tem como Deixar passar assim É, tá ligado Só que tipo assim, mano O Bernardo Ele achou que eu ia Tipo, ignorar ele Completamente, tá ligado Ele pensou que eu não ia responder Ele esses bagulho assim Só que, mano A primeira coisa Que eu fiquei Tipo, impressionado Quando eu vi que era ele Tá ligado O seguidor do nada Alguém me seguiu no Instagram Eu falei Ah, vou dar uma olhada aqui, pá Aí era ele Aí, mano Aí fudeu, velho Aí vocês estão ligados Que aí É aquela resenha, mano Resenha de novo, mano Tá ligado Tá ligado Mano, provavelmente Provavelmente Vocês aí Tá ligado Deve ter aquele amigo Que vocês ficam relembrando Bagulho do passado Direto Quando vocês se voltam a falar Então, era eu e ele, mano É, literalmente Eu e ele Tá ligado Que aí a gente Mano, a gente se voltou A gente voltou a se falar Esses dias, velho Não foi Foi Nem faz Não faz nem muito tempo, cara Não faz nem muito tempo E a gente já fez um monte De bagulho aqui, filho Então, assim O vídeo Agora É o quê? É o podcast Battle Royale Que enquanto a gente joga A gente vai comentando Sobre Vai falando É, então E o meu teclado Para no meio do vídeo Ah, muito legal Não, é sério Vem cá onde eu tô Eu não consigo andar A minha skin está parada Eu não tô conseguindo andar Vou levar um shield Almo antes Só pra mim Terminar de alguma coisa Tá Não, é pra isso que servem os amigos Tá vendo Eu tô chamando o cara No momento que, porra Tô precisando do cara Cara, não Vou tomar-lhe um shield aqui Aí eu tomo Não Aí eu tomo um tiro de sniper Na cabeça aqui Que eu não consigo andar Aí o cara, porra Não, é isso, mano É isso É isso que é É isso que é o bagulho Tá ligado Ali que eu Trouxe o shieldão comigo Ai, bebe, bebe Vai, bebe Bebe Bebe, bebe Não, não, não Me dá Tu tem shieldinho Tem shieldinho aí Tem shieldinho Não Viado Eu não tô usando Eu não tô conseguindo andar Eu não tô brincando Meu boneco não se mexe Tá no vídeo Tá no vídeo Você vai ver no vídeo depois Não Não Você não vai fazer Agora Você tá seguro Cara Papo reto Tu é um ótimo amigo Papo reto Papo reto Ah, não Eu tenho que deixar um bagulhinho claro aqui Se caso no decorrer da partida A gente começar a zoar Isso aqui vai ser naturalmente Tá rapaziada Agora aqui A partir do momento que a gente caiu no mapa A gente vai começar a falar A zoar aqui naturalmente Se a gente Se escapulhar alguma merda aqui Algum palavrão Algum bagulho impróprio Eu vou mutar no vídeo Não tem problema não Tá Bernardo Pode Não precisa Não precisa ficar igual um robô No vídeo falando certinho não Pode Pode se soltar Pode Falar Não, não Pode Pode falar Igual Nós tava fazendo Cal ainda a pouco Tá ligado Todo maluco Beleza Não, mano É sério que o meu teclado Tipo Não quer voltar É sério Olha isso Eu nem caí no mapa E o meu teclado Não quer voltar Olha isso Eu nem andei no mapa direito Dá um soco nessa porra Vamos ver se vai Ai, voltou Voltou, mano Voltou Aê, pronto Calma Ai, deixa eu ver um bagulho aqui Embaixo, rapidão Qual foi, cara Eu não tô fazendo nada A gente vai Ah, mano Não, o teclado O teclado O Bernardo O teclado não quer me ajudar É sério Eu vou ligar o controle, rapaziada No meio do vídeo Não, não é possível Cara, eu espero que o meu controle Estude com pilha, mano Mano, para de esfregar Essa porra na minha cara, mano Estou esfregando a porra dessa Ele fica esfregando a porra Dessa picareta na minha cara Ai, ligou, ligou, ligou Tô no controle Tô no controle Tô no controle Agora sim Vai, vai, vai Manda o papo Vai, manda o papo Vai, no meio do vídeo No meio do vídeo No meio do vídeo Manda o papo Vai Manda, manda Vai, manda aí Manda aí o papo Vai, vai, vai Manda Não, não Não, manda não Manda não Tem cara aqui Tem cara aqui Manda não Manda não Tem cara aqui Tem cara Cipá tem cara aqui Caralho, mano Eu não sabia Mano, que porra é essa? Cara Vem, cara Eu tô voltando Volta, volta Volta, volta Mano Tipo assim Rapaziada Sabe Bernardo Falou que vai Botar o nome Dele Real De Bernardo Da K47 Quando ele Tu vai botar Mesmo Do nome Caralho O cara vem com o avião Do nada Ô, me busca aqui Pô, aí o acidente O acidente No meio do vídeo O acidente No meio do vídeo Pronto, pode Vem cá Chega que eu entro no avião Porra, me leva aí, mano Entra aqui, entra aqui Valeu Eu consegui sair Mano, quebra o que... Caralho, mano Que merda Mano É... Eu acho que... Eu acho que nesse vídeo... Ô, xudinho Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero xudinho Peraí Você abriu a saída Não, não, não Aí, finalmente Tá, foi Deixa eu jogar xudinho aqui Foi 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 Ô, cara Vai, vai, vai Vai na resenha Vai na resenha Mostra, mostra Vai, vai É, Cidade Alerta agora Não, porra Cidade Alerta Cidade Alerta não faz isso não O viado O helicóptero O helicóptero Já tinha tomado Aí, ó Aí, ó Aí, mano Aí, mano Mete o pé, moleque Tem ele embora Tem ele embora Ai, moça Mete o pé, mete o pé Tem que baixinho, tem que baixinho Uhum Rapaziada Pode ser que vai ter parte desse vídeo aqui Que vai ficar aleatório, tá ligado Mas tem um cara de balão do meu lado Caralho, que porra Que que aconteceu A gente tem uma tenda perdida Ah, tem um avião atrás da gente, viado Ah, agora que você percebeu Aham Gasolina Ah, legal Agora fodeu Sai, sai Sai, agora a gente vai ter que pôr o abate Agora nós vai ter que pôr o abate Caralho, o buco é escondido aí Desde que ele não ache A gente tá bom Ele já tá atirando com o avião aqui pra cima de mim Caô Tá, olha aqui Olha aqui pra cima Olha ali pra cima Olha ali pra cima, olha Olha o cara Não, entra ali Entra ali, só fica protegido Exato, tô protegido Tô protegido Vou ficar aqui, vou ficar aqui Tô protegido, deixa eu Vem cá, vem cá, vem cá Porra, abre a porta do nada no bagulho Caralho Vamos fazer aquele bagulho lá de novo Vamos fazer aquele bagulho lá de novo Bora Não, não, esse não Esse é Aquela brodeiragem lá Eu coloco, tu coloca depois Aqui, aqui, aqui no canto aqui Aqui na parede Deixa eu ver Vira de costa aí Vira de costa aí Tem que virar de costa aí Tá, agora pode, agora pode, tô Eu não pode, tô agora Eu sou mesmo Caralho Mano Mano Eu tô querendo Não, não, é sério, é sério Essa foi escrota agora Essa foi escrota agora Do nada Mano, é sério Rapaziada Só Não somos gays, tá Só pra deixar bem claro aqui É só amizade, é só amizade Não, não É só brodeiragem, gente Vocês estão ligados Que brodeiragem é permitido isso Tá ligado Não tem nada a ver Não tem nada a ver ser gay Não no bagulho, não Não vem meter Ah, Kevin é gay Sempre foi Não, não, não Tá metendo louco Tá metendo louco vocês aí Mano, tem cara do nosso lado Tem cara do nosso lado Aqui, aqui Comigo 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 Tem cara comigo Tem cara comigo Comigo Aqui em cima 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 Vamos entrar lá Vamos entrar lá Vamos entrar lá Aqui, aqui, aqui Cadê, cadê, cadê o cara Cadê o cara, mano? Tá aqui Aqui? Aqui Tá descendo Ah, muito ruim Muito ruim Muito ruim esse cara Mata, 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 mata Muito ruim Aí Porra, muito ruim esse cara Puta merda Caralho Peraí, meu loot tá todo bagunçado Eu jogo direito Vou alcançar Eu não roubo Não Tu é maluco Tu é psicopata Tu é o Bernardo da K47 Tem cara aqui Tem cara Ai, ai, calma Calma Eu vou te ajudar Cadê, cadê Mata, mata, mata Vai, vou filmar Vou filmar Mata, mata Não, peraí Vou te ajudar Porra Quase que Eu não vou te ajudar Quase que Eu roubo aqui É Tá ligado Porra Mano, por que Assim Eu queria saber Por que o meu Fortnite Tá dando uma leve lagada Suspeito Sim, suspeito pra caralho Mas assim Mas assim, Bernardo Enquanto a gente joga Se querer contar Alguma Quer contar Alguma história Pra rapaziada Algum bagulho Agora é sério mesmo Tá sem sacanagem Não, mas História É Alguma história aí Pode ser Cara, pode ser Algum bagulho Sobre mim Qualquer bagulho Que tu tiver aí Mano Se eu fosse Se eu fosse Falar de você É sobre Um tempo de amizade Tipo assim Mano, eu lembro Que o cara Era aquele molequinho Que usava roupa No machinelo No Roblox Tá ligado Eu jogava Meio psílio Eu tinha Sei lá Uns Oito anos Porra Eu também Era novinho Cara, mas um bagulho Um bagulho Um bagulho Que eu acho engraçado Que você falava Na época É que você falou Que teve uma vez Que você tava jogando No Roblox Comigo Ai, caralho Deixa eu continuar Nossa Nossa Amigo dele tá aqui Amigo dele tá aqui Beleza Entrou no coisa Bota cá Nossa Minha vida Minha vida Minha vida Aqui, ó Minha vida 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 Calma aí Tá Eu lembro um bagulho Que você tinha me contado Cara Que eu Que eu 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 ria muito, mano Que era aquele bagulho Que tu falou Que Do nada Eu falei que Mano, qual que era aquele bagulho Que tu me contou Do Roblox, mano Que tipo Tu falou que Que eu falei Que eu falei Que tu era meu amigo Tá ligado Do nada Tu falou que eu achei Aquilo engraçadão, mano Eu não lembro Que que era agora Era algum bagulho Assim, mano Eu branco também Mas Com certeza Foi tipo assim Alguma Briguinha Tá ligado Infantil Assim, no Roblox Ah, ele é meu amigo Deve ter sido Algum bagulho Assim Eu não duvido nada Caralho Pelo que é verdade Cara Sabe outro bagulho Que eu não duvido nada Também É que a gente Comece a fazer Resenha da Cal E esquecer Até que tá gravando Tá ligado Da hora Ó, mano Ó, tu tava assim É, tá ligado Não vai tá gravando Vai esquecer Que a gravação Tá rolando E vai deixando A conversa fluir aqui Depois quando eu ver Que tá gravando Vamos ver Que tá gravando É tarde É, aí os caras Saem falando De Puta Eu tô ligado Nada Não Mas eu não posso Falar nada Tu viu o bagulho Que eu vi Naquela parte Do vídeo Aquela parte É uma das melhores Fases do vídeo Já Já é considerado Já, né Uma das melhores Fases do vídeo Ai, Bernardo Calma, é rapidão Rapidão Para que tá suja Aqui, mano Olha pra mim Olha pra minha cara Olha pra minha cara Tá suja Aqui, mano Deixa eu me voar Aqui pra você Já é, já é Já é Valeu, valeu Limpou, limpou Limpou Tamo junto Tamo junto Não, não Tem que tancar Tem que tancar, pô É profissionalismo É profissionalismo, pô É profissionalismo Entendeu? É profissionalismo, pô Caralho, nem fudendo Que tem 11 vivo Já Já, olha isso, mano Eu tava vendo A resenha é muito boa, mano O cara nem percebe De um Quanto escarteira a partida, velho Mano, pra onde eu tô andando, viado? Eu só quero entender Pra onde eu tô andando Você quer pegar a fenda? Eu tenho fenda aqui Ah, sei lá, mano Pode ser Você quer pegar a fenda? Você quer pegar a fenda? Tá, vai ter que me dar um beijo aqui no meio Tô esperando Vai, tô esperando Senão a gente vai morrer, mano Não tem como Caralho Tu vai enfiar o cano da escopeta na minha boca? Que porra é essa, moleque? Não, eu te pedi um beijo Eu não te pedi um tiro, porra Caralho Me dá um beijo, cara É fácil dar um beijo no Fortnite Eu quero um beijo Rapaziada Eu não vou finalizar o vídeo enquanto ele não me dá um beijo, mano Ele tá no final da partida Quer ver eu te dar um beijo agora? Quer ver eu te dar um beijo agora? Porra, eu te dar um beijo agora Pega a visão Ahhhh Ahhhh Pegou a visão Pegou a visão Eu entendi Mano, rápido, moleque Falta um minuto pra fazer a visão e andar, moleque Cadê? Ahhhh Pô, beijinho gostoso Bora É isso E rapaziada É isso que você faz, tá ligado? Você tem que pedir um beijo É vantagem É vantagem Porque é maluco Pô, sou maluco mesmo, moleque Todo mundo do canal sabe que eu sou maluco Eu como Eu como sete hambúrguer Todo dia, moleque Eu sou maluco Tá? Eu sou malucão Sabe o que eu faço Sabe o que eu faço Sabe o que eu faço Quando dá meia noite? Ah Eu durmo, viado Quem que dorme? Não, não Fala Quem que dorme? Fala pra mim Quem que dorme meia noite? Quem que dorme? É uma coisa Só 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 os 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 Gente, ele é normal Como assim? Eu sou normal? Como assim? Mano, que música é essa que tá tocando? Rave! 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 Vem na rave! Vem na rave, viado! Caralho! Nossa! Pega a rave! Caralho, quebraram a rave toda, moleque! É isso que eu estou fazendo. Aqui? Pô, a rave era aqui, mano. Rapaziada aqui, ó. Fizeram o x*** no julho. Caralho! Eu quero beber o... Não, não vou devolver pra mim. Otário. Não vou devolver. Não, vem! Não vou devolver, caralho! Eu não vou... Não! Não vou ir! Puta que pariu! Dei bola. Não, não. Não vou devolver. Não, não vou. Não, por favor, não. Não, bro. Não, não, bro, não! Eu sou pai de família, moça. Não me mata, não. Por isso. Eu, 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 você, você é muito... Caralho, que, que, caralho, que é a brinda de perninha gostosa agora. Faz de novo, deixa eu, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Caralho, tá bom, eu devolvo. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair. Toma. Eu vou devolver. Eu vou devolver, calma, eu vou devolver, eu vou devolver, rapidamente. Eu juro, eu vou devolver, eu juro que eu vou devolver. Eu vou devolver. Aí, toma aí. Vou lavar a mão aqui, moça. Caralho, do nada, moleque, do nada. Ai, moleque, isso aqui... Ih, tem... Que porra é essa, moleque? Ui, ui. Tem cara, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Fecha, fecha, fecha a porta, fecha a porta, porra. Deixa o cara vim, deixa o cara vim. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem dupla aqui, tem dupla aqui. Bota a cara, bota a cara, deixa eu botar a cara, deixa eu botar a cara. Rapaziada. Ó, ó, vai botar a cara, vai botar a cara, vai botar a cara. Miei um, já miei. Aí, boa, eu tinha minhado esse daí. É, tá ligado. Boa. Vai, metralha esse daí, se tu tiver ajuda, eu tô me chamando. Se precisar de ajuda, eu tô me chamando. Vai, mata, 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 mata. Vou deixar, vou deixar. Manta, mata. Não, não, joga muito. Vem, 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 joga muito, joga muito. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê aquele monte, cadê aquele monte, cadê aquele monte? Não, joga muito, joga muito, não tem como. Isso, Sandro. O que isso? Humilha, humilha, humilha. Humilha, humilha. Vai, humilha, humilha, humilha. Humilha o cara. Humilha. Vem cá, vem cá, vem cá. Abraça, abraça de cria, abraça de cria. Aí, porra Aí, porra, é isso, cara É isso, porra É isso, porra Aqui, ó, aqui, ó Money, money, aqui, ó Money, money, money Money Bilionário Mano, é não de uma dupla É não de uma dupla Chegamos no final Meu Deus, rapaziada Não, é agora, se eu ganhar, moleque Esse vídeo vai ser tão gostoso Se a gente finalizar com uma win, viado Não, moleque, caralho, minha primeira win contigo Moleque, depois de anos, mano Será que essa porra vai acontecer, mano? Vai, vai, vai Mano, mano, olha Lembrando que eu não sou bom jogando não, tá, rapaziada Eu já deixei isso bem claro já em vários vídeos, mano Tá Mano, eu tô em cima da casa pra ele ter visão, velho Tá, peraí, peraí Deixa eu junto contigo aí, mano Mano, eu tô me enfiando num lugar que eu não sei sair, viado Já vi, já vi, já vi Já vi, já vi também, já vi também, já vi também Pode botar a cara, pode botar a cara Não, 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 calma Não, 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 calma aí, calma aí Como é que eu vou pra aí, então, mano? Não, só fica aí, fica aí, fica aí Não, calma aí, eu vou tentar ir pra aí, eu vou tentar ir pra aí, mano Vou tentar ir pra aí Os caras, eu acho que te viu também, velho É, eu acho que os caras viram mesmo Tão de moita Mano, esse vídeo aqui, se pá, deve ter vários assuntos que não foram terminados ainda, tá ligado? Ah lá, tá lá, tá lá Onde, onde, onde? Eles fizeram aquela basezinha lá que eu fiz pra aquela hora pra proteger Ah, o bunker Ah, saquei, saquei, saquei Saquei Mano, bom Tô vindo pra cá, tô vindo pra cá Deixa, deixa eu vim, bota a cara Deixa eu recarregar minhas armas Ó, tão indo ali, tão indo ali Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tu quem tirou? Eu, eu fui eu Só pra chamar atenção mesmo, pra botar a cara Ah, esse, eu acho que alguém me viu Eu vou ter que sair daqui Desce, desce, Beno, desce A gente vai ter que botar a cara, a gente vai ter que botar a cara Já dei 27, mas é 27 41 Boa Ué, tu cara aqui, velho Nossa, que nobi Ai, vou morrer Ah, morri, morri, viado Nossa, mas eu dei dano, mano Ah, mano Será, será, mano Será que tu sola? Não, tu sola, tu consegue solar Se pá, tu consegue solar Não, nem fudemos Não Caralho Mano, mas na moral Jogamos muito, jogamos muito Tá bom, tá bom Jogamos pra caralho Jogamos muito, jogamos muito Tá maluco Jogamos muito Jogamos muito, velho Jogamos muito, tá maluco Jogamos muito Jogamos pra caralho Pô, mano, caraca Não, na moral, rapaziada É, mesmo que não seja nesse vídeo aqui ainda Eu vou fazer uma vitória royale junto com ele, mano Eu não Mano, a gente não jogou junto, mano E foi vitória royale ainda, mano Vai sair ainda Tá ligado? Não, vai sair Eu acho que vai sair Ah, é, mano Eu nem falei sobre o... Esse kit aqui que nós tá usando, né, mano Pra jogar junto É verdade, né Bom, rapaziada Ontem Eu vou explicar pra vocês Que aqui, mano Eu vou falar várias coisas mesmo Tô nem aí, tá ligado? Vou meter um monte de informação aqui Que vocês não sabem, tá ligado? Aí, tipo assim Ontem A gente Do nada, velho Tipo, era quatro horas da manhã, tá ligado? Papo assim Era umas quatro e pouca da manhã Do nada, eu falei assim Mano, o que que tu tá usando? Tá ligado? Qual mochila eu tô usando e tal? Aí, mano A gente criou Um... É um preset, né? Eu esqueci o nome agora É, preset Preset A gente criou um preset, né? Pra gente Toda vez que a gente for jogar junto Só nesse caso De eu jogar com ele, tá ligado? Que a gente Combina Tá tudo combinando Então a gente tá usando aqui A minha namorada Não, essa rapaziada Não vai pegar essa Mas a minha namorada, né? Que o Bernardo conhece já Tá ligado? Apresentei recentemente aí pra ele Minha namorada, né? Que vocês estão ligados, né? Aí tem aqui o troféu do Neymar Né? Só que no primeiro estilo Esse aqui a gente mudou agora, né? Que o Bernardo mudou a picareta Era outra picareta antes Só que a gente vai mudando, tá ligado? O Glider Da Lara Croft E o rastro de De queda da própria Elze, né? Nossa, não sei nem se eu tô falando O nome dela certo Mas beleza Acho que tá É, eu acho que tá E o envelopamento do arco-íris rebelde Aqui, tá ligado? E Basicamente Eu salvei aqui, ó Como vocês podem ver aqui Se eu for lá embaixo Eu vou estar aqui salvo Com o nome Bernardo E um coraçãozinho aqui, tá vendo? Que é o que, moleque? Eu só vou usar isso aqui Quando eu for jogar com ele Eu não vou Eu não vou usar, tipo, naturalmente Só vou jogar quando a gente for jogar Doom Quando a gente for jogar campeonato Junto Aí eu vou usar esse bagulho aqui, entendeu? E, mano É um bagulho que eu quero deixar bem claro, rapaz É desse pouco tempo Que a gente se voltou a se falar Já Já tem um pouquinho de história, tá ligado? Já tem bagulho aí, Fernão Já tem bagulho aí, tá ligado? Vamos atrás de novo? Vamos atrás de novo, então? Não tem problema, não Não tem problema esse vídeo ficar muito grande, não Manda o papo, Bernardo Manda o papo agora O papo, né? Tipo, o papo, o papo agora Manda O papo? É Véi Então, vai lá Pode mandar Pode mandar Véi Ah, vai Boa, eu não sei, velho Pô, tem Tem que mandar o papo, mano Senão o vídeo vai ficar sem conteúdo Você não quer que o vídeo fique sem conteúdo Não Então, então vai Manda o papo Cadê o papo? Esse é o papo Pronto Bom, rapaziada Então esse foi o vídeo Esse foi o papo Tá ligado? Se você gostou Deixa aquele like E se inscreve no canal Tá ligado? Até agora Fala um bagulho Não, vai, vai, vai Vai, vai, fala Eu falei com tu antes Ah Mano, vou criar um canal Vou começar o canal E vou começar a gravar, velho Oficial? Oficial Mas tu não tinha um canal já, porra Não, mas aquilo lá era Tipo assim Só pra mim salvar uns vídeos Que eu queria ter salvo Agora eu vou, tipo Criar um bagulho pra conteúdo mesmo Tá, mas aí tu Mas aí tu vai ter que Ah, mano Mas como Mas, porra Nesse vídeo aqui Eu vou ter que te marcar Como participante Como é que eu vou botar teu nome? Qual conta que tu tá usando? Não Tu vou botar como Depois eu vou te passar tudo Ah, beleza Beleza, beleza Beleza Então vamos cair no mesmo lugar Que a gente caiu na outra partida Só que a gente Vai pegar avião agora Os dois Vamos já cair pegando avião Já Aqui tem, ó Aqui tem avião Aqui já tem avião Mano, normalmente Quando eu caio aqui Tem direto avião Aqui nesse lugar Ah, eu falei? Aqui sempre tem avião, mano Tem Aí tem dois aviões Aqui, ó Ah, não Aqui tem quatro aviões É um monte Tem cinco, na real Ah, não É, tem seis Seis? Tem sete Tem dez Tem a porra toda Tem tudo aqui Já fui embora Tem tudo Também, também, também Vai, vai, vai Vai pro lugar Vai pro lugar que eu te sigo Vai pro lugar que eu te sigo Já é Nem sem prontos de toinha Mas toinha Então bora Tem uma arrombada atrás da gente Me atirando Me atirando Inclusive Bora virar e fuzilar aí Já é Bora, então Cadê? Nossa, é muito difícil Estertar com o avião É muito complicado Mano, eu tô tendo Que remar de um cheiro Cara, daqui a pouco Eu vou vomitar, moleque De ficar girando com o avião É isso, mano Meu Deus Abrou uma finda No meio do alto Do nada Mano, meio tinha o pé Ah, beleza, cara Deixo o Faitano aqui Com o avião aqui Mano, sai daí, moleque Sai daí Mete o pé Mete o pé, moleque Vem, vem, vem Vem, vem Ó, vamos lá pra Vamos lá pro foguete Vamos lá pro foguete Aqui, ó Marquei lá sem querer Aonde? Lá, lá, longe Lá Ah, lá no bagulho da De areia? Lá de? É Ah, tá Com pouca, 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 pouca coisa Ah, é mesmo, né Gasolina, né Vendo Então Ah, eu acho que o meu ainda tem aqui Ah, tô sendo fuzilado Que bosta É, acabou, acabou Mano, só vem Não, mentira Que acabou a gasolina do teu avião Acabou Acabou Tu vai cair em qualquer lugar? Aham Então vai então Que eu vou cair Eu só do avião Mano É Seguindo a mão de Deus Então vai então Deus é tudo Mano Tem uma fenda ali Vamos ver se eu consigo pegar ela Mano Mano Tá gravado Isso tá gravado Isso tá gravado Mano Fernando 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 Eu meti Ele um porradão de frente com o cara O cara tombou pra trás O avião dele tá caindo Vamos Não, não Isso tá gravado Isso tá gravado Isso tá gravado Ah, eu peguei uma fenda Tá Vou ficar no ar Enquanto Enquanto eu não sei onde você vai cair Aí tá Você caiu lá Cara Eu tô Eu tô sem loot nenhum Eu vou cair nessa casa aqui Pegar um lootzinho Básico Eu tô sem loot Cara Vê se tu acha qualquer arma pra mim Aí já é lucro Isso não Aqui ó Porra Ah, caô Que tu já achou O macazo É óbvio Eu sou eu Claro mano Tu é o brabo Tu é o cria Cara Mano Mas sabe Mano Sabe o que é o pior É que eu já levei esse bagulho De cria a sério Tá ligado Já levou esse bagulho de cria É sério Mano Já Não Não Mas calma aí Calma aí Não é tipo Aqueles moleque Fica tirando fotozinhos de cria Não Não tô falando disso não 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 disso não Cara É Eu também tô falando de outro bagulho Mas já levei a sério Já Achei outro avião Vou pegar ele E vou aí te buscar Nem fudendo Vou ficar aqui esperando Então É rapaziada São poucas pessoas que são cria Tá São poucas Bernardo é um deles Ai Calma aí Como que Como que Como que Como que Para Pera aí Pera aí Pera aí Caralho Descobri como Para Beleza Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Nossa Quase que a gente meteu Um Vitória Royale Mano Na partida passada Cara Cara se eu não tivesse caído A gente ganhava Mano Ah Não sei não Eu Certeza Mano Marca um lugar aí Então eu vou Tá Calma É Vamos pegar esse drop aqui Será que tem como A gente pegar Antes dos caras lá Que drop Porque eu nem sei onde Se a gente tiver Que eu não tô vendo mal Eu marquei Eu marquei Ah Pegaram 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 Já Deixa Deixa Pegaram Pegaram Vamos pra Caralho Mano Que a gente vai Mano Fica no ar Fica boiando no ar Por enquanto Fica boiando no ar Não Rala Faz a manobra aí Para o rapaziada Ver Tá aí Bernardo Manobras Tentei comigo Para baixo Tô brincando Eu também Fiz brincando Fiz merda Ah mano Olha isso Véi Esse moleque Não Mas eu sou Eu sou Eu sou Eu esqueci Ah Tu esqueceu Que eu sou Eu Ah é verdade Tu É verdade Deixa eu ver Esse moleque Vamos ver Esse moleque Pilotando aqui Não Não Tu não fez isso Tudo fez Bernardo Acidentes Ah tá Tá Vambora É Vambora Vai Ó Esse último momento aqui Eu queria me dedicar a você Queria falar que tem um cara muito foda Tá ligado Não Não Tem um cara muito foda Gente boa Tá ligado Por isso que eu fiz amizade contigo É Isso aqui Ô avião Você não vai cair não Pra o vídeo ficar dramático Filha da puta Ah Eu posso resolver isso pra você Calma Não Você não vai fazer Não É Então Eu queria dizer Cara Tu é um cara muito foda Tá ligado Eu vou lembrar de tu Até quando eu voltar na outra vida Eu quero ser teu amigo Tá ligado É É É É É É nós Mano Ah mano Eu vou dar ban Eu vou dar ban Ele rapaziada Pera aí Eu vou dar ban Ele Ele não deixou It was at this moment that he knew He fucked up Nossa Nossa Que tu Meu Deus Meu Deus Caralho Que snipada que eu tomei Tá porra Nossa senhora Mano Mano Não É sério Ô Bernardo É sério Viado Essa eu senti em mim Viado Na vida Real Não Tô zoando Caralho Essa eu senti Na alma Viado Eu não tô brincando Eu tô Lapada seca Caralho Foi uma lapada seca A mim Viado Porra Foi uma lapada Bum Wem 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 Eu não faço a mínima ideia De quantos minutos tem esse vídeo Tá ligado Só sei que Uma coisa eu tenho certeza desse vídeo Deve estar tudo bagunçado Algumas coisas Tudo Deve estar tudo bagunçado Informação O cara tentando dar alguma informação no vídeo E o cara não completou Tá ligado No meio de que o cara esqueceu Tenho certeza Mas enfim rapaziada Esse é outro conteúdo que eu estou trazendo aí E o primeiro conteúdo com outro participante Tá ligado Que é o Bernardo Mano É isso daí A gente não vai sair da calça Vou finalizar o vídeo mesmo aqui Tá ligado Que nós vai fazer Mano Que querendo ou não Eu acho que sem gravar A gente A gente vai fazendo Um bagulho aqui Mas se acontecer um bagulho muito escroto Esse pau Eu vou trazer pro canal Tá ligado Se acontecer um bagulho muito, muito, muito escroto Eu trago pro canal Porque aí Dessa vez eu vou ter a oportunidade De gravar algumas coisas Porque na época eu não gravava Tá ligado Bom Mas enfim Daqui a pouco eu vou começar a falar coisa Nada com nada aqui Tá ligado Mas é isso daí Manda um salve aí Bernardo Dá tchau aí Qualquer bagulho que você quiser Dá um recado final Tá ligado É isso aí Manda aí Então rapaziada Foi isso aí Foi muito bom estar com vocês Eu espero Eu pretendo no caso Poder participar mais Tá ligado Isso depende do Kevin Mas tipo assim Não É isso Tu vai Tu vai Tu vai Eu vou chamar ele Qualquer informação Mãe explicada minha Com o tempo Eu vou explicando então Com o tempo É eu também Eu também Deve ter deixado um monte de bagulho Um monte de bagulho Avulso assim No meio do vídeo Tá ligado Tanto Tanto Tipo assim Tanto que nesse vídeo aqui Se vocês repararem Eu falo muito tipo de amizade Entre as vezes assim No vídeo Tá ligado A minha amizade com ele E não foi muito explicada No vídeo Eu tenho quase certeza Mas isso aí filho É nóis Mano Vocês só tem que saber Que Ele é relíquia Tá ligado Só isso Vocês precisam saber Que ele é um mulher que é relíquia É nóis então Vou finalizando o vídeo Por aqui A gente vai continuar jogando Vai continuar Nossa resenha aqui Tá ligado Mas infelizmente Eu tenho que finalizar Esse vídeo Mano Deixa eu só dar uma olhada Quanto minutos tem aqui Então Vamos dar uma olhada aqui Puta Mano É então É isso aí Mano Finaliza de vez agora Vai Que eu vou finalizar aqui Valeu Falou Boa noite aí galera Fui Boa noite